Uma busca rigorosa na entrada de uma nova boate em Londres. A equipe está à procura de drogas ilegais e também de substâncias legais mais perigosas, como o GBL. O entorpecente é parecido com o êxtase e é usado por jovens para estimular o sistema nervoso. Muitos usuários acreditam que a droga tem poucos efeitos colaterais, mas Marion Stewart discorda. Ela perdeu a filha de 21 anos em abril passado, após misturar uma pequena dose do GBL e álcool. Todos precisam entender que essa droga não é segura e que é preciso pensar antes de usá-la. Ninguém quer proibir a diversão dos jovens, mas é um hábito perigoso. Tenho que viver com isso e a pessoa que deu o GBL para minha filha também tem que viver com isso. Desde abril passado, Marion está em campanha para banir o GBL. Caso ela soubesse que havia qualquer tóxico na substância que tomou, ela teria pensado duas vezes. Se fosse uma droga ilegal, isso não teria acontecido. O GBL é um solvente comum, usado em uma série de produtos, como esmaltes de unha e produtos de limpeza. Não é caro e é fácil de comprar pela internet. Médicos afirmam que o número de pacientes viciados em GBL aumentou 500% nos últimos seis anos. A maioria não sabe o quão perigoso é o efeito da droga. O GBL causa problemas respiratórios, irregularidade das batidas do coração, anorexia extrema, colapso cardiovascular e convulsões. O governo britânico pretende proibir o GBL para consumo pessoal, uma medida que pode prevenir a morte de muitos jovens. M ejemplos. M movimenta, puxas, barra. Muitos de doce.